Mais um destaque da previsão do tempo pro Brasil nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, semana de feriado, fim de semana prolongado pelo feriado de quinta-feira, Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, pra onde é que a gente vai agora, Paula? A gente vai pra região norte do Brasil, gente, falar do número de queimadas na região norte, que é um destaque que a gente tem acompanhado nos últimos dias, a gente vai saber se esse número cresceu ou se esse número diminuiu, e eu já adianto pra vocês que diminuiu em comparação com o ano passado, diminuiu 30% algumas regiões, mas as estatísticas mostram que por causa do El Ninho, pouco a pouco esse número pode subir, não somente ainda nesse ano de 2023, mas também no ano de 2024. Eu preparei um mapa aqui que mostra exatamente o número de queimadas na região norte do Brasil e apenas Pará mostra um número maior em comparação com o ano passado, neste mesmo período, isso daqui é entre o dia 8 de setembro e 7 de outubro, ou seja, o balanço do mês. No mês passado, no ano passado, neste mesmo período, Pará registrava uma média de 8.400, agora Pará registra 9.472. O Amazonas 5.269 focos de queimadas neste último mês, Acre mais de 3.000 focos, Rondônia mais de 1.900 focos. Temos aqui em Mato Grosso também região centro-oeste, mas a gente fala também mais de 2.000 focos de queimadas. Essas são as regiões com os números maiores em relação às queimadas que eu trouxe para vocês. Aí temos o balanço de um ano, né? Esse período do dia 8 de setembro a 7 de outubro, em comparação com o mesmo período no ano passado. A gente tem um mapa de chuva para a gente acompanhar também o que a gente tem para hoje, se tem previsão de chuva forte em algumas áreas. Áreas do Acre e também do oeste do Amazonas, a circulação de ventos vai favorecer os volumes mais expressivos de chuva hoje. Ou seja, essas regiões podem receber um volume maior em comparação com os últimos dias. Não é um volume tão expressivo assim, aquele volume que a gente espera, até porque hoje pode chover forte nessas regiões, mas precisa de uma chuva frequente de dia após dia, uma chuva volumosa para conseguir reverter essa situação. Se chove um dia forte, no outro chove fraco, não adianta muito. As demais áreas centrais do Amazonas, previsão de chuva mais fraca, Rondônia, chuva fraca também e sul do Pará. Agora temos Roraima, temos Amapá com tempo firme para hoje, áreas mais ao leste do Amazonas, norte do Pará e praticamente toda a região nordeste do Brasil, incluindo o Tocantins ali da região norte, com previsão de tempo firme e muito calor para hoje. Faixa leste do nordeste, aquele mesmo cenário, aquela mesma condição de chuva muito fraca. Temos as temperaturas para hoje também. Temos aqui Terezinha, a capital hoje, com a temperatura mais alta, que vai fazer mais calor, com máxima de 40 graus. Fortaleza hoje tem máxima de 32, Manaus tem máxima de 38 graus e Palmas máxima de 34, que a gente observa que quase não tem variação entre a mínima e a máxima. Manaus, por exemplo, tem mínima de 28, máxima de 38 graus. O dia amanhece quente e termina quente também na região norte do Brasil. Sim. Muito bem, Paula Nobre. Já, já, Paula volta com mais destaques desta edição do Jornal da Manhã. Previsão do tempo e mais.